Para a maioria é assim. Só procura o médico quando começa a sentir algum sintoma. Só que quando se trata do risco ao coração, o socorro pode ser tarde demais. A Juliana já perdeu a mãe e o pai faz tratamento rigoroso no coração. Ele sentiu o coração dele acelerado. A gente cuidou dele no interior, só que aí precisou ele vir para cá. Dor no peito, falta de ar, palpitações, são alguns dos sintomas da doença que voltou a ser a principal causa de morte no Ceará, o infarto. Os médicos alertam para a importância do atendimento o quanto antes na ocorrência de um ataque cardíaco. Isso se deve a uma série de fatores, desde a hipertensão, a diabetes, ao colesterol alto, que são fatores que são potencializados pelos maus hábitos de vida, pelo sedentarismo, pela obesidade, pela falta de uma alimentação balanceada. Então já fica aí a dica da solução, né? Ter bons hábitos de vida, manter o check-up cardiovascular em dia. Rosalvo pensou no pior quando sentiu o coração bater bem abaixo da frequência normal. Teve que passar por um transplante e hoje faz acompanhamento rigoroso para monitorar a saúde. No dia 9 de dezembro, o último agora, eu passei pelo transplante e graças a Deus estou me recuperando aqui. Hoje estou voltando dia 18 para a primeira exame pós cirurgia e analisar como que está essa parte de rejeição, essas coisas. A cada 24 horas, ou seja, um dia, pelo menos 10 pessoas morrem por ataque do coração no Ceará. E um estudo internacional apontou também que 45% dos casos de ataques do coração são silenciosos e só aparecem quando a vida já está por um fio. Estresse, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, o tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em gordura. Todos esses são alguns dos principais fatores que predispõem a um infarto. O impacto que afeta principalmente os homens. A prevenção, com avaliações periódicas, hábitos saudáveis e atividades físicas regularmente, podem evitar que em 24 horas apareçam mais 10 infartados nessa perigosa estatística. Você junta o sedentarismo com a piora global do hábito alimentar da população, aí você vai ter pessoas mais novas tendo complicações cardiovasculares.